Salve galera, Vini Boi na área e no vídeo de hoje, vamos ficar esperto, na última promoção teve 16,60 por mil reais, estamos agora com mega saudão, tem o cashback, é o cupom automático que vai até 45 reais, tem cupom de desconto, tem tudo, tá uma loucura, se liga nisso, dá uma olhada, então aqui ó, mega saudão, na última promoção tivemos isso aqui ó, 16,60, o cupom da própria loja era de 441 reais, tinha o cupom do carrinho, mas o cupom do cashback automático menos 45, então tava saindo por 1.043 reais, isso aqui é uma 16,60 nova lacrada da Galaxy, nova e lacrada, pressaço, ah Vini taxado, se for aqui em São Paulo, se for taxado em 184 reais, ainda tá valendo muito a pena uma plaquinha dessa, show de bola galera, pode ver que o Joel comprou 1.995 e eu já vi os vídeos chegando dessa placa aqui, tem pessoal aí que já tá reservando, já viu os vídeos, então fica de olho porque que aconteceu, eu tava mostrando em live e tinha aqui as outras placas, a loja colocou a 16,60 novamente aqui, mostrou que tá tendo promoção e já tá colocando o cupom que vai ser disponibilizado, atualmente a loja está dando o cupom de 253 reais, na última vez com o cupom de 441, então fica esperto que novamente está com essa tendência de ter a promoção, porque tiraram, não tá aqui pra selecionar, a que tem aqui é só a TI e a da promoção é a 16,60, então vão liberar aí, não sei quantas liberam, 60, a última vez foi praticamente acho que 100 placas, tinha acabado, de madrugada liberou de novo, 17 placas, eu postei o anúncio na última vez da promoção, deixa eu ver o horário que foi isso aqui, acho que não vai ter o horário infelizmente, mas eu postei isso aqui de madrugada, liberou 17, fez assim, sumiu, sumiu rapaziada, tá? Os cupons estão aqui, foram liberados, link 4, link 30, link 70, link 100, link 100 é pra placas de 1.500 e o outro é 70, olha, eu tava fazendo desconto errado, agora que eu vi, tô achando pouco cupom, tenho certeza que vai liberar aí, no mínimo geralmente as promoções tem 6 cupons, então tô achando que vão liberar mais cupom, na última vez de promoção que tivemos, galera, foi a semana inteira de cupom, a semana inteira de cupom, não tava mais igual anteriormente, que primeiro dia já acabava, o pessoal não conseguia aprovatar nem nada, era bem difícil, beleza? Pra ficar aprendendo essas dicas, muitas outras, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like se eu juro bastante no canal, nosso crescimento ainda na nossa divulgação, além dessa placa, que eu já estou passando antecipado pra vocês, a promoção que a loja tá passando, a outra vez a oportunidade que o pessoal teve, você já tá antecipado, que ninguém sabia disso, beleza? Placas que eu indico pra vocês, né? Pra ficar de olho, aqui eu vou falar de 20,60 ou 10,70, 16,60, é o que eu vou falar de placas com os valores um pouco mais elevado, porque 10,60 tá sempre ali no preço de 780, 750, a de 5 gigas tá sendo 800 reais e a de 6 gigas 850, 860, tá nessa média, tá? Vamos estar em live, entra no grupo de promoções, eu vou passar bastante dica, bastante desconto, vai ter tudo, então vamos ficar de olho, ó, tem a 20,60, recomendo pra vocês pegarem essa 20,60, essa aqui é o modelo Galaxy, vou mostrar pra vocês, ó, é o modelo Galaxy, eles mesmos deixam aqui bem específico, que é o modelo da Galaxy, então você não tá levando uma marca desconhecida, é o modelo da Galaxy, eles só foram lá e colocaram adesivo, a Cruiser já faz isso, vendendo 10,60 de 3 gigas, gigabyte, eles colocavam só o adesivo deles, então beleza, tô recomendando pra vocês, este modelo aqui, como vocês podem ver, tem mais dissipação, ó, tem um dissipador aqui bem grosso, outro dissipador passando aqui por cima, mais do que a da própria Galaxy, que a gente só vê passando dissipador aqui no meio, então recomendo, leve este modelo, que é o mesmo da Colorful, 20,60, que tá aí, bem bacana, o pessoal tá comprando, os BR, ó, tá chegando de boa, pode dar uma olhada, ó, tá chegando tranquilo, outra aqui comprou também a 20,60, chegou o modelo da RISC, outra aqui já comprou a 30,60, 20,60, no anúncio que tinha antigo, então fique de olho, outra placa pra ficar de olho, estou falando pra vocês, 20,60, dá uma olhada nisso, tá, este modelo aqui, utilizando cupom, vai sair por 1541, na última vez que eu fiz as contas aqui, 1541, colocando cupom de loja, cupom dos 45, mais os 100 reais, isso se o Alexpress não divulgar um outro cupom aí, vamos dizer, de 150 reais, não sei, 130, divulgar um cupom com desconto maior, beleza? Então, este modelo aqui, tem uma dissipação bem parruda também, são 4 hitpipes que passam aqui na parte de baixo, tá, tem já, feedback brasileiro de russo, feedback positivo, show de bola, fique de olho nessa placa. Outra placa dessa loja aqui, ó, vocês podem ver, ó, desde 2015, o feedback tá 4.7 ali, ainda tá bem aceitável, dá uma olhada neste modelo da 20,70, rapaziada, que coisa linda, que coisa linda um modelo branco de placa e remarcar, meu, show de bola, neste design aqui os caras arrebentou, meu, sérião, eu achei muito bonito, então, aqui, uma 20,70 pra quem estiver à procura, eu não sei, não cheguei a ver quanto que tá 20,70 no Brasil, tá, não cheguei a dar uma olhada, mas olha isso, com os cupons aqui, ficaram um preço bem interessante, isso se a loja divulgar um cupom também, tá, gente, por enquanto o cupom tá de 22 reais, cupom mais baratinho, mas ela pode mudar, colocar 200, 100, até 400 ou até mais, como a gente viu na loja que tava vendendo a da Galaxy, então, um modelo bem interessante, bem diversificado, tem aqui o backplate, meu, show de bola, pra quem tiver à procura, fica aí a dica. Outro modelo, uma 20,60 super, detalhe, 100% nova, 100% nova, e pode ver também, hitpipes, tem dois aqui embaixo, passa ali por cima também, é uma placa que garanto pra vocês, vai se demonstrar ser bem fria, dá uma olhada na loja, desde 2019, feedbacks positivos, eles vendem também 10,60 de 3GB, 960 que eu tinha visto também, e dá uma olhada nos produtos mais vendidos, os caras tão vendendo de tudo, kit 79 mais de 200, 2620, 2620 V2, tem um kit do 2670 V3 aqui, mano, tá barato pra caramba, 763, os caras é louco, vendendo o modelo da gente, são 12 núcleos, 243, loucura, loucura, então, os caras tão vendendo de tudo, o pessoal comprou, com certeza tem BR aqui na avaliação, tô dizendo pra vocês, tem BR, nossa, o cara tá usando um aircooler de turbina aqui, ó, reator nuclear, meus amigos, loucura, então, loja de boa, tranquila, essa aqui o detalhe, produto 100% novo, 100% novo, rapaziada, é o que estão dizendo, 100% novo, fica de olho, 2060 Super, com cupom aqui vai sair no preço bem interessante também, então, fica de olho nesses produtos. Para quem não quer remarcado, tá certo que as da RISC é Galaxy ou Colorful, mas para quem não quiser nem nada, a gente tem o modelo de marca, o Zotac, só que é usado, vai saindo um preço bem bacana, o pessoal já comprou, a loja ReStore, loja ReStore desde 2014, loja antiga, então, fica a critério de vocês, essa loja aqui é a mesma que tem as 10,60 baratas, que o pessoal tá comprando bastante feedback brasileiro, deixa eu ver se tá nos mais vendidos, tá nos mais vendidos, ó, a ReStore é a mesma que tem a 10,60 mais vendida que temos aí do AliExpress, então, tem 10,60 de 3GB, com cupom vai sair 700 e pouquinho, a de 5GB, com cupom, eu creio que fica aí 830, 820, depende dos cupons, acho que menos, né, não, porque já vai ter 45 de desconto, essa aqui vai ficar abaixo dos 800 reais, essa aqui também vai ficar quase abaixo dos 800 e tem a 10,60 de 6GB, que vai sair na média ali de uns 900 reais, tá, ou menos de 900, então, essa é o anúncio da 10,60, das mais vendidas aí, bastante brasileira aqui, de feedback, muito brasileiro recebendo produto brasileiro e russo, né, o que disputa, pode ver, chegou direitinho pra ele, caraca, tá bem novo aqui, hein, outro modelo, 20,60 super também, aí o modelo, ó, mesma coisa, 100% novo, tá, saindo com o precinho um pouco mais alto que da outra, mas já tem uns feedbacks aqui, o Skander já comprou nessa loja, aqui é feedback russo, o Skander comprou nessa loja, pegou uma RX 6600, chegou de boa, tranquilo, pra placa original mesmo, então, sem problemas, a loja aí desde 2021 tá com feedback positivo, tá bem bacana, dos produtos mais vendidos que eles estão tendo, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é a RX 6600 XT 337 vendas, deixa eu ver os feedbacks, vai ter brasileiro aqui, certeza, feedback, feedback brasileiro, produto muitíssimo, bem embalado, chegou de boa, certinho, ó, o cara pegou aqui, outra aqui comprou também, ó, tá usando com 2640 V3, uma BD4, funcionando perfeitamente, outro brasileiro comprou aqui, chegou incrível em 7 dias úteis, que loucura, meu amigo, sem taxa, nossa, aí o bichão é monstro mesmo, chegou rapidão, então, é a loja que a gente tá indicando, tá ficando bem conhecida, a YX Computer Pro Store, beleza? Vai ter também 10,70 e 10,80, o pessoal tá comprando, tem aqui os brasileiros já comentando muito bem da placa, ó, comprou a 10,80, chegou no Ceará em 12 dias, outro que comprou aqui, ó, a 10,70, e tem bastante brasileiro, o pessoal tá comprando, galera, um compra, viu que a placa é boa, o restante compra, compra, quando vai ver, só tá com feedback positivo, só tem brasileiro comprando, então, essa fica a oportunidade pra você, e outra aqui, ó, tem a 10,80. Agora, um anúncio que tá rindo bastante, igual eu falei pro pessoal, é a 16,60, então, ó, tem a 16,60, baratinha, outra 16,60 aqui, ó, baratinha. Eu prefiro, igual eu falei pra vocês, esse modelo, já tem, ó, avaliação, deixa eu ver, dos BR, tem um BR aqui, comprou, ó, produto bem embalado, outro BR comprou, não foi taxado, produto bem embalado, tudo certinho. Então, são essas as dicas que eu deixo pra vocês, entrem no grupo do Telegram, vou postar tudo lá de promoção pra vocês, e igual eu falei, fiquem ligado nesse anúncio, fiquem ligado nesse anúncio, quer comprar a placa nova, zerada, saindo aí por mil reais, esse aqui vai ser o anúncio, essa loja fez a mesma coisa na outra promoção, tá na promoção passada, então, fiquem de olho, feedback positivo aí, a loja desde 2022, mas já tá com marca premia aí, tá show de bola, os caras realmente tão arrebentando, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões, deixe nos comentários, compartilha, estamos juntos.